São Paulo teve o privilégio de assistir a um espetáculo raro, até mesmo no Japão. A consagrada artista Akiko Sakurai apresentou-se no espaço Cachoeira, com narrativas e sonoridades do Biwa, instrumento de origem persa e introduzido no Japão há 1.300 anos. A consagrada artista Akiko Sakurai Akiko Sakurai, intérprete fiel da estética japonesa, mostrou-se descontraída nos bastidores, revelando detalhes de sua temporada internacional. O que ela achou da receptividade do público e tocar com o grande instrumentista, o mestre Sakurai Ushen Kiyomi? 今日はお客様からの熱いメッセージというか視線が感じられたので、 でもそれはすごく、何ていうのかな、ただなれなれしいことではなくて、 O客様のその反応は 私たちに異形の念を持っている感じに 今日感じたんですね 尊敬してもらっている感じがした Sentir realmente um grande interesse por parte do público E sentir que eles nos respeitavam bastante Ela sentiu isso na pele E dá pra tocar samba aqui no Miwa? Imaから挑戦します Eu vou tentar 3日前に踊りまくったから ちょっとはいいかもしれない 3日 atrás eu dancei bastante no ritmo do samba Então talvez dessa vez eu consigo Sambaレストランに行きました Foi para um restaurante que toca samba O som do Biwa é adequado Às narrativas históricas japonesas De forte dramaticidade Porém faz um contraponto delicado Com suaves canções japonesas E o público cantou junto O som do Biwa é adequado Para um curado O som do Biwa é hailimede A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Está gostando do recital? Emocionante. Eu não podia imaginar que a cultura japonesa tivesse essas delicadezas E essa sonoridade que faz a gente flutuar e que faz a gente se emocionar É pelo jeito você é música, hein? Eu canto Então é isso. Canta que tipo de música? Eu canto música popular brasileira Recentemente eu conheci pela primeira vez o Oriente Foi o ano passado o Egito E eu pretendo conhecer mais e melhor sobre esse outro mundo Principalmente o Japão, a China E é impressionante o quanto a musicalidade Traz o coração das pessoas Traz o coração de um povo próximo da gente Muito bem. O seu nome, desculpa Meu nome é Jurema Em dois programas, a TV Nikkei Mostrou o recital de Akiko Sakurai em São Paulo Conhecemos um pouco mais da cultura japonesa Conhecemos muito da receptividade e do carinho dos brasileiros Até a próxima